Ok, a gente vai dar uma olhada hoje, né, especificamente sobre os cinco votos de liberação pessoal, né, e de uma forma geral do porquê de se comprometer a algum tipo de voto, a algum tipo de compromisso. Se nós recapitularmos bem sobre os ensinamentos de Buda, né, de uma forma geral, as pessoas se interessam com o budismo, né, acho interessante a ideia, que é apresentada pelo budismo, porque se encaixam com algum tipo de aspiração própria de cada um, nos dias de hoje, talvez mais do que antigamente, porque hoje em dia praticamente atinge todo o ocidente, o budismo, né, se fala muito mais, se torna muito mais interessante, porque vem com as ideias, com a filosofia, do ponto de vista do caminho do Dharma, ao encontro de várias tendências das pessoas que não nasceram, não foram criadas, né, não viveram num ambiente da Ásia, um ambiente budista. Basta ter uma ideia sobre o Dharma do Buda, ele foi, depois do imperador Ashoka, na Índia, em que enviou missionários e ele adotou o budismo como a religião do império dele, o budismo teve uma propagação muito grande, atingindo vários países, desde as Filipinas, Sumatra, Indonésia, né, indo para a China, Coreia, subindo para a Mongólia, toda, até chegar às portas da Europa, né, todos aqueles países, com influência dos budistas. Ainda não havia a civilização ocidental, de uma forma que a gente conhece, né. E, hoje, nos dias de hoje, a gente está sempre, estamos sempre procurando alguma forma de nos fazermos ficarmos felizes, de achar qual é o caminho da felicidade, qual, que modo podemos ter mais conforto, tanto físico, como conforto mental, no meio que a gente vive. Mas se voltar um pouco à ideia de como surgiu o caminho do Dharma, através do Buda Shakyamuni, ou Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, e como foram os princípios que o Buda estabeleceu, como sendo o método, o caminho para se obter a liberação daquela condição com força. Todo mundo é muito sempre falado e enaltecido, né, as quatro como verdades, que foi o primeiro ensinamento que o Buda deu. A verdade sobre o sofrimento, a verdade sobre as causas, a verdade sobre a sensação do sofrimento, e a verdade sobre o caminho que leva a sensação. Desses quatro, três deles são apenas, como se diria, reconhecimentos do que, de como as coisas são. Seriam os três primeiros. É apenas um reconhecimento do Estado. Você se interar daquilo, você ficar satisfeito com o raciocínio, o resultado do raciocínio, de saber como que as coisas funcionam. Como que é a realidade em si, que o Buda apresentou. A realidade é que o sofrimento acontece sempre. O sofrimento se educa de que o nosso sistema de vida, toda a nossa experiência, ela sempre está oscilando entre maré baixa e maré alta. Nunca há uma estabilidade. Uma hora estamos no topo da felicidade, ou a hora estamos no fundo da tristeza, do sofrimento. Ou até uma hora estamos no topo do bem-estar, ou até uma hora estamos no fundo do desconforto. A existência, nossa vida, é assim. Sempre. Não há uma coisa segura que vai te manter sempre no topo da felicidade, do bem-estar, da alegria, de tudo. Da saúde, nada. Todas as coisas são condicionadas. E ele falou, o que causa isso? O que causa esse tipo de insatisfação? E essa situação toda? Ele falou, olha, é a origem do sofrimento, é o apego e o desejo. Na verdade, a origem toda se dá pela ignorância que faz surgir o eu e do eu faz surgir o apego e a aversão. Isso é os gananhos mentais. E aí, como que se acaba com isso? Isso acaba? Sim. É a via da cessação dos sofrimentos. Não tem como cessar isso. Apesar disso não ter um começo, não houve um começo estabelecido em si, mas há uma cessação para isso. Uma liberação. E aí ele explica por que se cessa isso. Agora, a quarta nova verdade são os meios e o modo de como fazer o caminho que leva à cessação do sofrimento. Aí fica a parte um pouco mais difícil, porque vai exigir esforço. vai exigir atitudes, vai necessitar de alguém que indique como fazer. Vai indicar que vão ter que ser tomadas atitudes com relação à nossa vida e ao nosso conduto e ao meio como nós agimos para poder haver a cessação do sofrimento. Por quê? Até agora, agindo como agíamos, não se cessava isso. Então, atualmente, para cessar o sofrimento, só uma postura diferente, uma atitude correta. Correta no sentido de que, não é o correto de moral de que é certo e errado, mas correto é naquilo que leva à cessação. incorreto, seria todas as atitudes e todos os meios que perpetuam o sofrimento. Correto, no sentido de que aqueles são condutas e posturas mentais e físicas e da fala, das três aspectos do indivíduo, corpo, falha e mente, falha e mente, que levariam à cessação do sofrimento. E aí fica mais difícil. Porque até então, todo o aspecto do Dharma, do ensinamento do Dharma, ficava no campo de que? Mental. De reconhecer e saber como que é. Ah, tá, já reconheço. Agora, quero eu alientrar essa senda e fazer o esforço para acontecer essa cessação, para mudar essa perspectiva? Aí, há mudança de hábito, há mudança de você fazer coisas que você não fazia antes. Há compromissos a ser. E as primeiras coisas que o Buda fez, o primeiro livro de ensinamento que ele deu, foi logo estabelecido que, olha, para se conseguir isso, vai ter que ter, aqui, esse tanto de condutas. Aí, se articulou que o Vinaya são as regras da conduta que levam à liberação. e aí, a primeira coisa que foi criada, foi criada a sangra monástica, né, com os seus vários dados. E para aqueles que não tinham a a força completa, a disposição para poder abarcar todos aqueles regras estabelecidas para a ordem monástica, ainda assim poderiam tomar alguns princípios de conduta. por quê? Porque a ideia é que mudando a nossa frequência, né, porque a gente não tem como a gente esperar que apenas entendendo intelectualmente, sabendo como funciona, as coisas já mudam, o nosso padrão já muda, porque tem um hábito muito arraigado há muito tempo de fazer as coisas da mesma forma que a gente fazia sempre. então, quando nós entendemos e achamos que aquilo é satisfatório, né, e daí ali entramos no modo de nos conduzir para poder modificar, é quando realmente começa a tomar lugar a se estabelecer uma atitude proativa de liberação, né, tentando sempre mudar o que? A perspectiva mental, a perspectiva do que vai ser se fala, e a perspectiva da conduta física, não é? Ao mesmo tempo que não conhecer as cegas ou o... como as cegas da uma, digamos assim, os preceitos e conceitos mais básicos do que o Buda ensinou, é como se você quisesse construir um edifício sem nenhuma fundação, né, há que se ter uma fundação sólida para se construir tudo aquilo que a gente sonha com o Budismo, sabe, tudo que vem à nossa mente de que seria, olha, o Dharma do Buda, o Budismo, é maravilhoso por isso, 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 mas para essas todas as coisas bacanas estabelecidas, sabe, entendimento do não eu, entendimento do não eu do indivíduo e também do objeto, né, compaixão, vacuidade, sabe, processos mentais, como funciona isso, isso vai ficar só no campo de que? Do intelecto. E se só entendimentos intelectuais fossem a, fosse a liberação e a chave para nos liberar do samsara, para nos tirar desse sistema que nós estamos ora acima e ora abaixo, se isso fosse suficiente, então não precisaríamos mover nada, nós veríamos um monte de livros, pensaríamos várias coisas, ficaríamos totalmente encantados, né, analisaríamos vários tipos de sistemas complexos de filosofia e pronto, a nossa vida estaria liberada, não haveria mais sofrimento, não haveria mais causa para o sofrimento, né, nós conseguiríamos acessação, mas não se dá dessa forma, e isso não só dentro do, 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 do âmbito, tá, primeiro o giro da roda do Dharma do Buda, o ensinamento mais básico do Buda, mas também se dá em qualquer nível do ensinamento do Buda, ou no caminho do Dharma, isso não é uma coisa que é só requerida nos instrumentos mais básicos do Dharma, como se fosse, ah, isso é muito básico, isso é muito primário, há coisas mais avançadas que isso, que cobrem tudo isso, né, a visão do Mahamudra, a visão de Zogchen, né, a visão da própria é praja para a mita da vacuidade, a visão do Mahamudra, a descansa, a mente no seu estado natural, como lá é, isso tudo ser liberado, né, tudo ser liberado no seu próprio lugar, é só você realizar a natureza da mente, olhar a natureza última de cada coisa, e se você olhar a natureza última da sua própria mente, você libera todas as coisas ao mesmo tempo, e você repousa nesse estado, né, não fabricado da natureza, tudo, ok, senta e faz isso, mas pra fazer isso, você tem que engajar algum tipo, porque você não consegue fazer o tempo todo, tem que engajar algum tipo de que? De postura, de conduta, de meio, há um esforço a se fazer, não é só entender e relaxar, há que ter alguma mudança, costuma-se dizer que, enfim, o sofrimento, não é necessário o sofrimento pra liberação, né, no caminho, o sofrimento não é necessário ao caminho, pelo menos, mas o esforço, sim, não precisa de sofrimento pra chegar essa liberação, acontece sofrimento, mas ele não é a necessidade, mas o esforço, a exerção, ela é totalmente necessária, em qualquer nível, e quando alguém descarta o nível básico dos primeiros santos do Buda e esquece dele, em detrimento a uma visão superior, o que está fazendo é apenas construindo um edifício sem nenhuma base, ou construir um edifício, uma casa de cima pra baixo, vou fazer o telhado, depois eu faço as paredes e depois eu faço a fundação, né, esquecer que a gente está totalmente enredado ao tempo todo, ainda mais nesse nosso modo de vida que a gente vive, né, no sistema de mundo que a gente vive, em que nós não fomos criados dessa forma, em que nós estamos o tempo todo na nossa cultura, sempre querendo ganhar alguma coisa, nos proteger de alguma forma e salvaguardar o nosso bem-estar o tempo todo, e isso com falta, devido à falta de uma conduta, disciplina, ética e moral, de acordo com a visão do Dharma, a visão de liberação do que deve ser aceito, que deve ser descartado, nós fazemos qualquer coisa, e a maioria das coisas que nós fazemos, ela vai no caminho contrário à liberação, o que a gente faz em geração para poder sustentar a nossa própria experiência, a nossa própria felicidade, tentar manter o tempo todo, é adotar condutas, meios, condutas diárias, no dia a dia, que ao invés de ajudar a liberar do sofrimento, elas nos atrelam mais ainda, não trazem a mesma conclusão, porque a gente não sabe, e aí a gente quer às vezes abarcar visões elevadas do budismo, do dharma, sem entender as visões mais básicas, as simples visões, que parece até simples demais, e aí a gente abandona elas porque são coisas muito primárias, mas uma coisa vocês podem ter certeza, nunca subestime qualquer ensinamento do buda, por mais básico que eu fique julgando o ensinamento do buda como sendo básico, simples, e outros superiores, porque nós vamos estar julgando ou subestimando o ensinamento de um buda, quando o buda Shakyamuni deu o ensinamento, ele já era um buda, nós estamos subestimando um ensinamento, um caminho de um ser totalmente iluminado, e aquilo onde nós queremos chegar, que em hora nenhuma ele está atrelado, maculado, ou funciona mais baseado nesse nosso conceito, no conceito de confusão, então por mais simples que seja, por mais que pareça mais simples, o caminho que o buda dá como treino, ele é de um efeito enorme, nós não vemos isso, mas os seres, os áreas, os nobres, veem isso, então isso ainda durante, dentro de todas as tradições budistas, isso é super exaltado, mesmo essas condutas, esses modos de caminhar que parecem simples, assim o buda, ele estabeleceu várias bases, nós temos a ordenação completa, né, 260 votos para mulheres 300 e alguma coisa, né, depois tem uma, isso é a ordenação completa, quando fala ordenação completa, não é que alguém vai te conferir um título em que agora em diante de você é um bixu, você tem essas e essas perguntas, você é alguma coisa, não é verdade? a palavra ordenação não é, não é, não é, não seria uma boa palavra para isso, ordenar alguém monge, ou como se fosse ordenar um, um, um bixu, ou alguém que tem a ordenação completa, ordenar um noviço, seria, teria uma ordenação intermediária, e entre aspas, ordenar, porque não falam, um praticante laico, com os votos mais básicos, que são os votos raízes, você não se ordena, não ordena alguém alguma coisa, né, existe apenas se você quer adentrar o caminho da liberação, você vai, e o Buda, para você chegar ao objetivo, você tem que ter essa e essa, quando tomar esse comprimido, mudar tais e tais padrões de hábitos da sua mente, do corpo da palavra, e existem essas e essas e essas e tais opções, que são expedientes que te levam à liberação, que te conduzem à liberação, né, então, o que acontece é que aquele que, primeiramente, o primeiro compromisso que se tem para trilhar o caminho do Buda é o voto de refúgio, esse é o primeiro que tem, quando você decide adentrar o caminho, você se refugia, primeira coisa, de hoje em dia eu me comprometo, e você faz isso diante do preceptor, sabe, ou diante, dentro da assembleia, de hoje em dia eu me comprometo a ter como refúgio o último, o Buda, e nunca procurar algum outro tipo de refúgio para que eu chegue, refúgio útil, eu me comprometo, meu refúgio é o Dharma, seguindo o saneamento do Buda, e quando você toma refúgio no Dharma, automaticamente, dentro da visão Mahayana, você já está automaticamente estabelecendo o compromisso de evitar, de causar danos aos outros, e aos outros, a todos os outros seres, né, e depois somos refúgio na santa, então, o primeiro compromisso, se você quer percorrer o caminho para a liberação, o primeiro compromisso é isso, então, voto de refúgio é um compromisso, é um voto, então, o refúgio não é ganhar uma carteirinha, entendeu, de que é budista, mas é sim se comprometer a seguir um caminho, por isso, deve-se analisar bastante primeiro, então, esse seria o primeiro voto dentro do que nós chamamos de voto de Pratimogsha, né, Sosotarpa em tibetano, que são os votos de liberação individual, né, por quê? Porque o indivíduo, ele está insatisfeito após observar a impermanência de todas as coisas, observar o karma, o sofrimento, e sabe como o Buda fez quando saiu da casa do pai, que olhou todas as misérias, né, os sofrimentos que havia e volta sobre morte, sobre doença, sobre velhice, ele tomou o compromisso de seguir um caminho, ele tomou os votos, o primeiro voto que ele fez foi de renúncia, foi de abandonar tudo o que ele queria, o que ele vivia, e buscar o caminho da liberação, então, quando toma refúgio, a indivídua devia entender por que ele está tomando refúgio, por que ele não quer mais aquilo que ele tem experiência de vida, ele não quer mais estar, continuar até o fim da vida, até a morte dele, sabe, percorrendo esse turbilhão, envolvido, ele quer pelo menos fazer um esforço durante a vida de trilhar um caminho que vai liberar daquilo, e não continuar usando o corpo e mente, sabe, em prol daquela confusão, naquela confusão, naquele sistema, que ele supostamente já está cheio com aquilo, ele não vê futuro naquilo, ele não vê a luz do túnel de felicidade naquilo, quando ele realiza que esse sistema ele é totalmente já veio com defeito de fábrica, que não vai melhorar, por mais que ele acumule coisas ali dentro, então, ele tem que arrumar algum tipo de conduta, de modo de conduzir o corpo para a mente que leve ele a sair daquilo, por causa da dissipação, então, quando ele observa todo o panorama que está ao redor dele, dentro da mente dele, com o que, se o comunica com o que, ele age com o corpo, e ele cria o que chama de repulsa, né, pelo sistema, é como se você entrasse dentro de uma grande organização, com todo, assim, uma organização, um clube, um partido político, sabe, uma instituição, com toda jovialidade, e você batalha por aquilo, né, e tem felicidade aquilo, e tem derrota aquilo, depois você começa, um tempo você começa a observar bem esse sistema aqui, tem um monte de falcatruas, tem falhas, com certeza não vai chegar ao objetivo que ele sonha, até, inclusive, no meio do caminho o objetivo já mudou, e quando você vê que todo o sistema que você está, a instituição que você está almejando como sendo assim, e você, sabe, lutar por ela com o problema, você vê que ela é toda baseada e sustentada por mentiras, corrida, disputas, pode chegar a algum cargo, atualmente, você derruba uma pessoa, você sabe, ganância, tudo isso, aí você fala assim, mas eu não quero isso, né, eu não quero isso, por mais que eu continue nessa, nessa, instituição almejando um cargo, almejando uma, um posto mais alto, almejando uma realização aqui dentro, eu vejo que está tudo podre, né, então, é mais ou menos esse tipo de ideia ou de pensamento que deve surgir na nossa mente quando nós olhamos para o sistema de que nós vivemos da nossa vida, não estou falando da vida individual, não, da vida como sistema todo, a gente não vai esperar que o sistema do de fora, certo, nos prover algum tipo de caminho, senda e um alívio, ah, vamos por ali, porque ele apresentou ali a oportunidade, ele tem uma promoção nova, vamos nessa promoção, vamos naquele ali, que a gente vai, não, o indivíduo vê que todo aquele sistema está totalmente já que é defeituoso, a única coisa que pode modificar é a minha própria atitude, já que todos o sistema é defeituoso, e aí, ele fala assim, eu não posso mais cadunar com isso, porque se eu responder, atuar, pensar e me conduzir como está o sistema, eu vou, cada vez vou estar emaranhado mais nele, vou estar fazendo mais uma coisa, vou estar mais preso a esse sistema, só uma forma, eu tenho que tomar algum tipo de conduta, algum tipo de caminhar, que não seja, né, que não seja solidário com isso, porque eu não quero estar mais ali dentro, eu tenho que fazer meu caminho para fora disso, aí, é o desejo individual, né, são os votos individuais, eu vou mudar meu sistema para poder sair daqui, foi o melhor pensamento como você se liberar, é claro que depois veio o pensamento Mahayana, né, de que ora, eu vou fazer isso sim, mas para o benefício de todos, porque eu quero deixar todos dali, aí, o que muda no Mahayana é a intenção dos votos e do que você vai fazer, mesmo que você faça um movimento individual, a sua aspiração não é individual, quando se toma algum tipo de compromisso, por exemplo, eu tomo um compromisso que é o refúgio, eu tomo refúgio, né, e o Buda no Dharma é santo, a princípio é um refúgio individual, eu faço isso, mas aí você adiciona isso aqui a bonitita, que é aspiração Mahayana, de que eu atinja tudo isso para a liberação dos outros seres, da mesma forma os outros tipos de compromissos ou de atitudes com os três portais, corporal e mente, apesar de ser individual, a aspiração não é individual, você se conduz para poder liberar os outros, né, você faz essas atitudes para poder liberar os outros, dessa forma, a coisa mais básica que o Buda, aqueles que realmente não tem a força, tem a motivação e as condições de realmente abarcarem mais compromissos, e tem aqueles que não tem as condições momentâneas ou as condições mentais, às vezes tem completamente condição mental, mas não tem as condições externas para isso, hoje você tem as condições externas perfeitas, mas não tem a condição mental para isso, então, esses são os votos da da de liberação individual, pessoal, chamando de prática moksha, prática, quer dizer, si mesmo, e moksha, liberação. Eu estou querendo deixar bem claro para vocês, porque as pessoas sempre têm de um modo geral quem gosta do budismo, que é mesmo praticante dentro do próprio budismo, quando se fala em algum tipo de compromisso de votos, elas logo relacionam isso com privação de liberdade, né, privação do, do, que se chama de livre-abrito, né, mas isso é somente pura falta de entendimento de como as coisas são, como as coisas são estabelecidas pelo Buda, pelo Dharma, como isso parece, como as coisas são, como funcionam. que é primeiro, tipo assim, nós temos no ocidente essa, entre aspas, ideologia de liberdade, né, porque na verdade nós nem sabemos de jeito que é isso, nós objetivamos algo, sonhamos com algo, mas nem sabemos o que é liberdade que a gente quer alcançar e que a gente quer experimentar, né, na verdade o Buda falou assim, na verdade, quem nos priva da liberdade somos nós mesmos, e aí parece antagônico e irônico dizer que votos de conduta, de compromisso nos dão mais liberdade do que nos privam da liberdade, nos dão mais liberdade para sermos, para buscarmos a felicidade genuína do que nos priva da liberdade. Se a gente pensar em primeiro lugar, a gente pode pensar o que é livre-arbítrio? Seria uma certa liberdade, seria uma liberdade, né, a ideia que tem no no Dharma essa ideia de liberdade, não existe essa ideia de liberdade, mas também não existe a ideia de prisão, de condenação, ou de coisa fatídica, em que você está preso ou sendo regulamentado eternamente. Mas se você pensar em livre-arbítrio, pensa, que livre-arbítrio que nós temos. Se todas as nossas atitudes e escolhas, elas, no fundo, não são livres. Parece que são liberdade, parece que nós temos escolhas, parece que nós temos um campo infinito de possibilidades, parece que esse campo de possibilidades é infinito, como se fosse uma coisa nova, fresca, nascida naquele momento, surgida do nada, surgida de uma simples deliberação daquele momento, sem ter conexão com mais nada. Eu decidi assim, isso nasceu agora. Mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, mais detalhada, sabe, vai ver que nenhuma decisão que a gente toma, ela é livre, ela é totalmente nova, e ela não é totalmente fresca. Qualquer decisão que a gente toma, ela vai estar sempre dentro de um campo, conjunto de possibilidades e capacidades de escolhas. Tipo assim, eu chego num lugar, eu tenho uma cruzilhada, eu tenho duas, estou de carro, eu tenho duas, posso pesquisar para a direita, é um livre-arbítrio. Não, mas eu só tenho essas duas. as condições te deixaram um livre-arbítrio, entre aspas, condicionado. Você não pode seguir no meio das dúvidas. Ainda mais, tem todo um padrão mental de decisões que levaram você àquilo. Então, um livre-arbítrio que talvez se imagina de que as pessoas possam terem experiência, não é um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é baseado e ele é continuado, ele é tomado a decisão baseado em que? Em fatores já pré-estabelecidos de decisões e de modos de fazer. Por isso, está vários exemplos. Mas se vocês realmente pegarem e meditarem, analisarem, você vê que livre-arbítrio não é coisa que... Quando eu falo livre-arbítrio, realmente é livre-arbítrio. A palavra vai dizer isso. Eu faço qualquer coisa de agora em diante sem estar preso a nenhuma condição anterior, ou dirigido por alguém, ou manipulado por alguém, ou preso às circunstâncias. senão não é livre-arbítrio. Né? Por exemplo, se você decide ok, eu vou subir no topo da cabeça do corpo covado que o sedentor e vou pular de lá e vou sair voando. Vou bater asas, não tem, bater os braços e sair voando. se eu houvesse ver a vida, você faria isso. Mas eu não tenho porquê, você não faz que você vai conseguir ficar no ar alguns segundos e se estabacar no chão, no meio de todos aqueles turistas que ficam lá embaixo. Por quê? Porque nossas condições não nos permitem, nós somos presas às condições, a tomar decisões que fogem ao já pré-estabelecido. Nós não somos pássaros, nós não temos ossos que são óculos, não temos bolsa de ar, não temos pena, não temos uma anatomia para tal e nem sabemos voar. O pássaro não nasce voando. Nós somos seres humanos com pernas e braços, não temos nenhum tipo de, não temos certo peso corporal de gravidade. Automaticamente, devido a essas condições, não temos liberdade. para saltar da cabeça do Cristo do Redentor e sair voando, planando. E, daí, você pode pegar e estender essa analogia para todas as outras coisas. Até o pensamento que você estabelece para fazer alguma coisa, ele já é baseado em experiências passadas. Ele não é isento de emoções passadas, não é isento de visões passadas, experiências passadas. Você tem que buscar e recolher alguma, de algum lugar para se formar aquele tipo de atitude. Então, a gente não tem livre-arbítrio. e o pior ainda, todas as nossas decisões e ações, na maioria das vezes, quando nós não adentramos o caminho da liberação, elas são baseadas em que? Em padrões, geralmente, que nos levam cada vez mais à confusão. porque é o que mais nós conhecemos. Nós temos mais experiência e é uma coisa muito mais familiar, é as nossas ações para nos metermos mais enrascados. Porque é mais cômodo, isso já vem de vidas e vidas, então é mais cômodo repetir aquilo que parece que já é conhecido, já estamos acostumados a fazer. mas até agora as mesmas atitudes eu tenho provado que elas só nos mantêm ou nos aprofundam cada vez mais dentro da confusão. Por isso que eu digo que para se obter o estado de liberação último, o estado de Buda, nós não conseguimos isso com o nosso eu. Porque esse nosso eu é tudo isso que eu vejo em vocês, são todas as experiências, todos os hábitos, todas as manias de modo de ser, são as repetições das mesmas coisas, é o karma em si, são resultados de ações passadas, esse nosso eu, porque nós tomamos decisão agora que achamos que é livre-arbítrio, nada mais é do que resultado de ações passadas. Porque se nós tomamos tal decisão de fazer tal coisa, se você toma a decisão de realmente subir no cruz do redentor e pular, é porque esse é o resultado de quê? Sua mente estabeleceu padrões errados de algum tipo de esquizofrenia, de loucura, porque ela foi totalmente fora da perspectiva e realização de que eu não tenho corpo para isso, eu não tenho corpo para voar. Aí você foi no sistema de fora, digamos assim, tão afastado do sistema em que você estabeleceu, só que você foi afastado por uma loucura e não para uma liberação. Você ficou mais confuso ainda. Aí você sobe na cabeça do Cristo e fala, não é com suicídio, é assim que uma ideia que eu vou voar e pula de lá. Por quê? Porque essa mente anteriormente ela estabeleceu causas aos poucos que levaram aquele tipo de resultado. Nesse modo, nós também somos o quê? Eu é karma. Quando eu falo karma, karma não é uma coisa que está fora de você, não é uma coisa que você carrega num saquinho ou numa mochila ou que te segue, sabe, em que você aponta o dedo ou está na sua frente acontecendo ou está do seu lado ou atrás de você. O karma ele somos nós nenhuma coisa não é diferente do que nós. Nós fomos em karma? Nós fomos o quê? Nós fomos nós nós fomos esses cinco escandas esses para poder esses cinco escandas né a sensação percepção formação mental forma e consciência continuarem a se manifestar é através das ações mas pensar dessa forma confusa através através das ações então o que nós somos hoje é isso do passado então isso é karma karma nada mais é do que atividade do que ação e reação e condições então nós não vamos chegar com esse eu à iluminação porque esse eu esse karma agora esse modo como fazemos ele totalmente é viciado dependente dessa confusão é tipo aquilo que fala se o indivíduo que faz as mesmas ações obtendo os mesmos resultados e esperando que os resultados sejam diferentes é o mais a mais insana das pessoas o que nós fazemos em samsara é isso nós fazemos as mesmas coisas às vezes parece que nós fazemos diferente mas a base o desejo é a mesma coisa que é que teria se livrado daquilo que a gente não gosta e querer obter aquilo que a gente acha que é bom pra gente mas nosso querer obter aquilo que nós gostamos e nos livrar daquilo que nós gostamos é baseado em que? em confusão e não conhecimento geralmente nós fazemos coisas erradas nós fazemos coisas buscando a felicidade que nós levamos cada vez mais a prisão e confusão então esse eu esse karma pra chegar à liberação é a desconstrução dele então geralmente o que o Buda deu em geral o que o Buda deu pra que como começo de caminho mudarmos nossos padrões de comportamento tanto mental como da palavra como do físico pra que possamos ter sabe mais liberdade em relação aos hábitos e confusões que nós vivíamos então quer dizer em favor da liberação a não ser que o indivíduo quer eu não quero liberar eu não quero pra mim tá muito bom assim quero mais a confusão não é sem escolha dele né entre aspas a não ser que ele esteja satisfeito em que o barco dele suba desça nessas ondas gigantescas né mas se ele não tá satisfeito com isso com o samsara ele quer tomar alguma atitude então quando o Buda estabelece princípios de você mudar novos caminhos atitudes isso quer dizer que o Buda tá dando mais dando condições para que tenhamos mais liberdade liberdade de ficarmos mais livres dos condicionamentos anteriores que nos mantinham na confusão e isso vai exigir o que outro esforço né que é uma dessas paramilas sabe mas aí quando chama de esforço né sondro em tibetano sondro a gente costuma traduzir como esforço jubiloso porque não é esforço qualquer você não tá se esforçando pra poder é como naquela história do 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 assanga que tava meditando pra poder é realizar uma ebreia e ele viu lá um sujeito lá que tava com uma barra de ferro gigante esfregando um né um um pano um tecido de seda pra poder afinar a barra de ferro pra fazer uma agulha pra poder costurar uma roupa entendeu isso é esforço inútil é tipo nós fazemos mais esforço pra continuar mais confuso ou esforço sem nenhum tipo de resultado sabe despender do nosso tempo nossa energia e toda nossa capacidade pra ter resultados nulos ou às vezes ter resultados negativos a ideia é de do esforço jubiloso é nós fazermos que é a a quarta paramita é fazermos esforço pro caminho da liberação fazer um esforço que vale levar algum tipo de resultado resultado no sentido que é a liberação ou cada vez um pouco mais fora do emaranhado do sensacional a gente pode ver alguns falam que a iluminação é muito longe que a iluminação não é pra gente nossa iluminação Buda não é pra mim né esse aí é é um das preguiças em que o esforço é o antigo que é a preguiça do alto detrimento o esforço é o antigo contra a preguiça contra a preguiça 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 de não não fazer não fazer uma púdia não fazer as coisas não sabe não limpar a a a louça mas no caso no caminho do Dharma de você não fazer sabe coisas cotidianas do Dharma a outra preguiça é a preguiça do alto detrimento né ah eu não sou capaz de fazer isso né então o esforço é você colocar exerção tá contra esse tipo de preguiça e a gente pode pensar tá muito longe de ser um Buda né aí você tem saída não todos podem ser Buda né mas também temos que ter ah o meio tem onde pensar com essa tralha toda agora eu não pretendo ser Buda amanhã não que eu adie a superação que eu seja Buda eu tenho que ser realista de acordo com o que com qual é a minha capacidade que tipo de compromisso que eu tenho que tipo de esforço que eu vou colocar aí pensa assim eu posso ser Buda em uma vida pode como diz Thaisito Riponche né é só fazermos como Milarepa fez Milarepa praticarmos como ele fez quando temos como ele fez tudo como ele fez em uma vida você vai conseguir ser Buda mas precisaríamos ser com Milarepa né precisaríamos abrir mão de muita coisa que nos prende né nos mantém atado a esmaranhado do Sansara o que é difícil às vezes como é difícil mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazer isso e esperar que a iluminação caia na nossa cabeça porque nós não temos capacidade de de termos como Milarepa então nós temos vários níveis vários níveis né dentro todo do caminho do Vinaya né da liberação individual que o Buda ensinou você tem são eu digo que são sete né sete tipos de 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 entre aspas ordenação monárquicas não é uma boa palavra entendeu de compromissos estabelecidos porque isso leva do começo que você toma até o fim da vida e na verdade numa visão marraiana qualquer compromisso de liberação individual qualquer voto que seja ele ainda é visto não como só nessa vida como é visto no caminho da visão rinayana mas sim é visto como eu tomo agora e tomo isso até a iluminação mesmo como eu falei com vocês como eu tomo refúgio lembra tomo refúgio até a iluminação não tomo refúgio até o fim dessa vida mesma coisa acontece com os outros compromissos que são os votos de laicos né ou em upassaca em tibetano chama-se genyen genyen que significa aquele que busca procura a virtude então se toma esse voto com a inspiração que seja até a iluminação não toma esse salto da vida porque você está querendo até atingir a bodita perfeita então você tem esse conjunto né que são os votos de genyen né os votos de upassaca né que são os votos pra homens os votos de upassica ou genema genempa pra homens genema são as mulheres então já são dois os mesmos votos só que se aplica um pra mulher outro aplica pro homem porque isso é muito detalhado às vezes o homem pode mas a mulher não pode tomar voto nenhum então você tem os votos pra homens e os votos pra mulheres são os mesmos votos só vai dizer que só um vai ser tomado por homens e o outro vai ser tomado por mulheres né depois você tem o segundo tipo é de votos que são os votos antes fosse traduzir como novícios que são os votos de será maneira zramaneri ou de getsu e getsuma são 35 votos e aí os indivíduos já tomam os votos de celibato e tudo depois tem um voto uma classe de voto intermediária pra mulher que por exemplo a mulher quando toma o voto de noviça antes de ela tomar o voto completo de getsuma ou de biksune que são todos os votos completos ela faz um treinamento antes que é de geloma não é geloma não é getsu eu esqueci o nome chicas eu esqueci o nome é geloba não é geloma é geloma em tibetano que é um voto de treinamento que ela passa um ano ou mais treinando primeiro esses votos antes de ter ordenação completa no homem não tem pra isso então nós temos esses cinco né aí temos o sexto e o sétimo que é a ordenação completa pra homens e pra mulheres bikshu e bikshuni em sânsito ou gelom e geloma pra mulheres são votos que você toma e que é pra vida toda tem dentro do do sistema de vinayad né de conduta conjunto de regras de conduta você tem uns votos de chama de votos de purificação de um dia que você toma apenas de um dia e não são considerados uma ordenação porque só dura um dia então eu não estou dentro dessa ordenação que são oito votos que a gente chama de sojong em que você costuma tomar em ocasiões especiais como lua cheia e as questões especiais você pode tomar esses votos né que incluem esses cinco não matar não roubar não mentir não ter macudura sexual e não se intoxicar tomar algum tipo de intoxicante droga ele inclui também não dançar não dançar que significa não dançar não cantar e não tocar instrumentos depois tem não se embelezar não usar adonos quer dizer não usar adonos não usar perfumes não usar maquiagem coisas e não é usar coisas muito é assentos horror camas né é muito ornamentadas né como se fosse para um rei por exemplo manter um um lugar de dormir o mais simples nesse dia e onde se sentar também um assento simples nesses inclui também junto nisso ser vegetariano né que é adicionado ao não matar e e não ter nenhum tipo de sexo também e também não ter mais comida depois do almoço mas são votos que duram apenas por um dia são votos de purificação que tomem fazões especiais então não são considerados como votos de ordenação em si né há alguns casos em que os cinco votos básicos né não matar não roubar não mentir não ter mais conduta sexual e não ter intoxicantes vai intoxicante não quer dizer que ele vai é sei lá comer tangente mas assim um intoxicante se o dia que intoxica entorpece a mente do indivíduo né é bom se fazer entender o mundo no dia de hoje tem que se fazer entender o melhor possível senão eu vou falar não de intoxicante ah eu vou comer né alguma coisa que é transgênica alguma coisa que vai intoxicar o organismo né mas não fosse isso também quem tem alergia a cebola quem tem alergia não pode comer né algum tipo de coisa específica mas intoxicante ou entorpeceite que tiram a sua clareza a sua consciência consciencial mental tem também as vezes que desses cinco votos tem aqueles que tomam o de não a marca do sexual como celibato em si mas isso não é prescrito em si nessas regras monáticas entendeu que se tomam o voto celibato isso não é prescrito em si então a gente tem esses sete tipo de entre aspas que eu não gosto da palavra ordenação sabe se a gente encontrar outra palavra em português seria muito perfeito porque se não está na ideia que a gente entende de ordenação a gente está ordenando alguém fazendo alguém ser alguma coisa na verdade o entendimento é que o indivíduo está tomando alguns compromissos de conduta você tem dois tipos de que tomam voto de que tomam voto ou do praticante laico que vai tomar os votos você tem aquele que é parcial e aquele completo parcial são aqueles que tomam um voto só desses cinco ou tomam alguns votos né ou tomam quase todos eles tá e completo é o bitomus cinco esse seria como se diz o voto completo a ideia de que você tomou é completamente um o passaca um praticante que tomou votos mas o indivíduo pode escolher né por si só quantos votos vai tomar e os votos que vão ser tomados e como que se procede e como se conduz com o bicho cada um porque um voto é uma coisa particular geralmente o que acontece muito na nossa visão é uma visão de policiamento em cima dos outros né quando uma pessoa é um monge aí você começa a optar que o monge deveria ser assim deveria ser assim deveria ser nada por você achar não vai adiantar nada o que vai fazer diferença é se o indivíduo mantém uma conduta dentro dos votos dele e não que tenha alguém isso só pode acontecer em uma comunidade onde vai ter o que vai ter o abade o responsável que o que vai conduzir vai supervisionar a disciplina dos monges mas a nós como da sangra não temos que ficar apontando nós podemos ter assim essa pessoa acho que não tem uma conduta mas eu também tomo isso pra mim mas não como forma de julgar e estabelecer pra todos falar pra todos que a pessoa não é assim que ela não devia ser assim que ela não devia ser porque está errada papapá compromisso é dela a única pessoa que vai ser que vai ter as consequências de ter tomado diante de um precipitou e diante dos budas tal compromisso e ter quebrado ou maculado tem as duas coisas tais compromissos é quem tomou o compromisso e não o outro sabe as consequências serão delas eu posso não segui-la seguir as pessoas eu posso não concordar e não vou seguir o exemplo porque eu acho que ela não mantém dentro do meu conhecimento tal conduta dentro do voto que ela tem mas não é da minha alçada julgar e atribuir votos às pessoas dito isso nós vamos mais diretamente aos votos como eu disse para vocês antes o tipo de compromisso que vocês vão podem tomar numa cerimônia em que tem um preceptor que foi autorizado tem autorização para poder conduzir a cerimônia em si em que o indivíduo se compromete é com vocês mesmo e o preceptor há certos lamas por exemplo já falei de algumas vezes de por exemplo que como eles conduzem o aluno né porque isso é dado dentro de um relacionamento aluno professor você pode sim vai para um lugar toma um voto alguém está dando um voto de 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 laicos eu entro aí explica eu tomo não mas isso tem que haver porque isso tem que haver entre o aluno e o professor olha ele vai saber com que intenção você está tomando e com que intenção ele está dando aqui por exemplo o campo o campo o campo o campo segue a risca alguns preceitos porque também é monge então é de a pessoa só toma o voto de de não ter maculuto sexual de apenas casar de novo se a pessoa morrer se o companheiro morrer não vai lhe separar em vida depois casar de novo ou ter um outro companheiro só se o outro perdeu o outro mesmo né outros professores devido a coisa de cultura que os votos foram feitos baseados em cima da cultura e condição de época eu não vejo isso dessa forma né hoje a grande coisa que até vocês viram lá está sempre tendo pronúncias dos mestres budistas sobre isso é sobre a grande coisa sobre participamento homossexual não é porque antes não tinha isso mas era uma coisa a margem era uma coisa que inclusive era segregada mas como pessoas que querem liberação de todos os seres como eles podem colocar regras exclusivas de que tais pessoas podem adentrar o caminho estão dentro da conduta e outros não estão então essas regras são meio que de interpretação própria de cada um que vai mudando de acordo com a situação inadismissível talvez no século 6 7 é o que os mestres falam hoje porque não havia isso abertamente da cultura não é direito das mulheres as mulheres como tem a grande atividade como tem hoje a liberdade como tem hoje o respeito que tem hoje no ocidente que não tinha que a cultura não dava isso então como se cortar com os votos de acordo com isso então o que eles falam como o Karmapa falou se diz não importa se o orçamento é hetero ou homossexual não importa se é homogenuíno não é então pode ser então um homossexual um gay uma lésbica pode tomar votos laivos não é e antes isso eles iam considerar como sendo o que macronunsexual de acordo com a visão e postura da época hoje em dia cada vez mais não é não é há poucos anos atrás era como que o Dharma e a pessoa e toda a regra pode se conduzir entre eles naturalmente os mestres porque nada é engessado nada é preso nada é tudo muda até as condutas e a regra do Dharma vai estar mudando o que que você tem olha se eles são felizes assim né e o que eles falam agora o importante não é se se é um relacionamento homossexual ou heterossexual o problema é de como um se comporta com o outro como que é o outro né o que que é permitido ou não permitido em geral o que não traga sofrimento para o outro que não seja sofrimento né quando uma coisa que é para deixar bem em ressalva como que é visto esses votos né estou tentando explicar bem o máximo que eu puder detalhar é para que não se tenha como falei não tenha aquela visão meio que de aversão como sendo que tomar voto seja uma castração de alguém não é para você ter muito mais liberdade dentro da da sua conduta então por exemplo todos os votos a princípio só no âmbito do rinayana quando o voto não matar basicamente era não matar animais animais mito sorry não matar seres humanos o voto básico o voto original é não matar seres humanos não incluía matar outros seres entendeu e aí com abrangência da aspiração mahayana isso incluiu também outros seres outros seres da natureza de budo outros seres são seres sencientes para o som outros seres são seres sencientes e também incorre na mesma coisa que é o mesmo que aí já entra no voto do refúgio que foi aqui no mahayana o voto do refúgio dando o dharma quer dizer também não causar danos não é causar danos evitar de causar danos aos outros isso é um dos do refúgio do dharma eu vou seguir um texto aqui e vou vou elaborando mais um pouco para vocês então os votos dos preceitos de laicos que tem dois tipos de votos de liberação individual que são os dos pessoas laicas e dos monásticos os monásticos incluem os novícios totalmente ordenados então quando nós recebemos os votos monásticos e nós prometemos viver de acordo então diante de um preceptor que detém a transmissão da linhagem da transmissão que foi foi dada nós tomamos antes de tomar o voto de upa saca ou pacica ou quer dizer em guine ou guenepa guenema em o indivíduo tem que ter o voto de refúgio é pré-requisito a pessoa não pode entrar e tomar um voto porque um segue o outro voto de refúgio os preceitos laicos depois de monásticos para você tomar preceitos de bodhichita você tem que ter um voto básico do rindayana para você tomar os preceitos os votos samayas vajana você tem que ter os votos de bodhichita do marayana um sobrepõe ao outro então não se pode tomar votos de laicos sem ter um refúgio antes e assim por diante então os os preceitos laicos eles foram usados na base das práticas vajayana porque eu sou vajayana eu não vou me ater a essas morais e condutas sabe rinayana não fazia isso não fazia aquilo mas todos os grandes mestres como tilopa naropa marpa milarepa da linhagem cádio drontompa da linhagem kadampa e aqui ele vai dizendo do Nima da linhagem guelupa que o Nima foi com lonchempa e a guelupa com tsonkapa todos começaram a linhagem de bixos mas antes todos eles tomavam votos foram baseados nos procedimentos de laicos que vai estar falando nós temos cinco votos e quatro deles são chamados de preceitos raiz e um é como diria um preceito auxiliar o primeiro é preceito é o compromisso é não matar especificamente falando especificamente isso significa não matar seres humanos e é considerado como matar se a pessoa mata alguém se você mata alguém você mesmo se você paga contrata alguém para matar uma outra pessoa eu não matei eu tomou voto de não matar então eu vou eu vou pagar alguém que aí eu não mato a pessoa mata para mim então eu não quebrei meu voto eu resolvi o meu problema mas também isso é considerado matar e também se ficar satisfeito e feliz se regozijar de que alguém tenha sido morto imagina que seu país está em guerra alguém que te fez um mal na família detesta alguma coisa que é uma pessoa que você odeia e essa pessoa foi morta e você fica satisfeito feliz porque essa pessoa morreu e isso também é considerado dentro do preceito de matar porque isso traz uma satisfação mental ao indivíduo e a ideia toda é você porque a base toda é a nossa mente se você mantém uma atitude mental satisfatória dessa o corpo e a fala seguem rapidamente todas as coisas então se regozijar por a morte de alguém tipo assim ah alguém fez muito mal né ou alguém que é muito mal que faria mal a muitas pessoas e foi morto vou ficar feliz tudo bem que essa pessoa ia fazer mal por exemplo pensa vai um terrorista né que vai estava pronto a assassinar centenas de pessoas alguém vai lá e mata ele você vê você fica totalmente feliz sabe tudo bem que ele a tal pessoa a tal atitude evitou que matassem tantas pessoas que não tenham peso mas mesmo assim quando você regozija com isso é uma quebra de não matar mesmo que você entenda mesmo que estava totalmente correta a ação que ia deixar de trazer fervimento a vários seres mas o seu a sua felicidade interna é uma quebra de não matar o voto é coisa bem técnica o voto é bem técnica você vai ter o karma disso mais se você quer matar outra pessoa e induz a matar, é como se você contratasse outra pessoa para matar a outra pessoa. Isso vai cair na quebra de matar. Entendeu? A grande coisa do voto é assim, é que é uma coisa muito técnica mesmo. Sabe? Fora dali, você não quebrou o voto, mas você pode ter maculado, mas você não quebrou o voto. Seu compromisso. Isso não quer dizer que a ação seja boa ou ruim. Porque você se cercou de algum tipo de proteção, que é isso, para evitar que você tenha alguma atitude daquele nível. Vamos ter atitudes muitas outras de má conduta. Vai ser específicas para você não incorrer nelas. Quando toma refúgio, isso aqui é específico do Hinayana. Quando você toma o voto de não matar dentro do Mahayana, em que você considera todos os seres como também budas em si, e você faz o voto de não causar danos aos outros, de evitar causar danos, então, não matar também é não matar os seres, qualquer tipo de ser. e aí você não matar para você comer a carne, não pedir alguém para matar para você comer a carne, e não comer alguma carne, algum animal, que foi preparado especialmente para você comer. Entendeu? assim, eu vou te convidar para ir em casa almoçar. Como tem um vizinho lá que gosta de comer, faz um pato, aí tem um pato, vem cá, vou preparar, fiz esse prato para te receber. Foi lá, como eles fazem na roça, vai lá, pega a galinha, corta o peço da galinha, prepara, e para a pessoa, se você tem o voto de não matar, isso é uma quebra do voto de não matar. Tudo é karma, como eu falo do budismo, tudo é karma, todas as coisas, porque tudo é karma, ação e reação, condição, tudo. A diferença é de quando você toma um compromisso, se você não tomou um compromisso de não matar, está incorrendo em algum karma negativo, tá, quando você mata, você vai ter as consequências, porque vai ter consequências de qualquer coisa, só nós. Mas quando você toma, diante do budo, do Dharma na sangue, de um preceptor, o compromisso de não fazer aquilo e você faz aquilo, é pior, mil vezes pior, entendeu? Porque é uma coisa de conceito, tomou conscientemente não fazer aquilo e tomou como testemunhas. O contrário de não matar é salvar vidas, né, que é a generosidade de proteção. Se você acha que você matou seres, muitos seres, antes, quando não tinha conhecimento do caminho. Todos os seres contam. Entendeu? Todos os seres contam. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. quando você, você pode começar a fazer, salvar vidas para poder, tipo, generosidade, de, é, gerar mérito em relação ao demérito de você ter matado seres. Entendeu? Porque nós podemos ter matado com intenção e sem intenção. o grande problema todo está na intenção. Se eu tomar o voto de não matar, que salvar o matinho, o médio também seria maior? Pois é, é muito maior. Entendeu? de que você salvar por salvar. Mas se você faz um voto de não matar, quer dizer, preservar a vida, quando você salva uma vida, o mérito é muito maior. Porque você se comprometeu com aquilo que você manteve aqui. Tudo é coisa do compromisso instrumental de que você faz. E com relação ao mosquito, ô Luísa, por exemplo, a gente, é, inegavelmente, a gente não tem como não matar na nossa existência. Porque a gente não tem controle completo do que vai à nossa volta porque nós vivemos em uma existência condicionada. Mas nós podemos começar a treinar. Certo? Treinar. tipo, o mosquito vem, morde. Né? Porque tudo é condicionamento. Você vai, a primeira coisa que vai, vem uma formiga, você vai, mata. Né? Né? São mosquito. E aí, tem a sua intenção. Você pode, um só, em vez de bater, você pode começar só para ele, atirar ele. Entendeu? Agora, o que vai implicar muito peso nesse voto entre macular e quebrar o voto é a sua intenção de que você quer. Você quer mesmo. Por exemplo, para fazer um voto de matar completo, o karma completo, voto de matar, tem que ter quatro coisas que implicam. Uma, a intenção de matar. Outra coisa, o tipo de intenção e planejar o matar. Outra coisa, é você fazer ação para matar. A segunda é a ação ter acontecido. Às vezes, você pode planejar, ter intenção, tentar matar, mas não consegue matar. Certo? Mas aí, você consegue matar o indivíduo ou o ser, que seja. E a quarta coisa é você se sente satisfeito, se egozija com aquilo. Isso é a quebra completa do voto de matar. Mas se você mata sem nenhuma intenção de querer fazer isso, e não fique satisfeito com isso, isso é uma mácula do voto. É macular o voto. Em que você pode confessar. Confessar no sentido de reconhecer isso a, né, as, as, as liturgias que você faz. Por exemplo, quando você faz os 37 budas, também é a mesma coisa. sabe? Quando você faz a restação do Sutra dos Três Montes, em que você reconhece todos os seus atos que você fez. Quando você faz a prece sete linhas, que é confissão, a terceira confissão, a prece sete ramos, quer dizer, a prece sete ramos. Primeiro, homenagem, depois oferenda, depois confissão, reconhecer. realmente você de fundo, você reconhece que você fez um ato que você vai se policiar mais e não mais cometer aquilo. Procurar o caminho de não mais cometer aquilo. É claro que se vier um enxame de mosquito, sabe? Você vai ficar assim e você vai matar. Você está andando de carro, você mata. Você passa, né, mora lá em nomear, você vê quando chove, sai de chão, vê que um monte de sapo, você não tem intenção de matar. Então, a quebra do voto se não as pessoas ficam paranóicas. É bom explicar direito para ninguém que fica paranóico. Não adianta tomar um voto e ela imaginar o que que o voto é e o que que não é e daí ficar paranóico com o voto e não se mover mais. Tem que haver um certo tipo de entendimento e tranquilidade nisso para que seja um voto que você possa conduzir de uma forma natural. Não dá para defender a própria lei. você mata. Ainda assim, você mata. Quebrou o voto. Não importa, mas com o voto você quebrou. Na verdade, o que se diz que o praticante perfeito desses cinco votos que ele não abandona, não quebra esses votos, nem que ele morra ou que o país seja invadido ou que tenha que nem uma guerra ou qualquer coisa. Entendeu? Ele tomou isso para o resto da vida até a iluminação dele. quebrar votos não quer que você vá para o inferno, mas você quebrou um voto é uma coisa para ele. Você pode fazer e depois reparar esses votos. Mas porque você adotou uma conduta que você quer manter uma conduta, quer manter um tipo de atitude para transformar você aos seus atos e à sua mente. Tudo. isso vai para coisas também não tangíveis, por exemplo, você está assistindo um filme, o próton... É, a pessoa lá morre, tipo, sabe? Tem ninguém morrendo lá? Não. Não. Você não é uma pessoa que você... Mas isso vai e volta com o filme de tal forma que você deseja que aquela pessoa do filme mate todo mundo porque você sente que, nossa, que injustiça está acontecendo. Mas isso é... Sabe que é uma semente para que isso possa vir, acumular condições de você sentir isso no dia a dia. O que eu adoro, por exemplo, o Quim Apocarta adora que eu sei ver a MMA, a gente vê a MMA juntos, né? Ultimate Fight. Só pensa que a pessoa tem raiva. Você sabe que é tudo... O filme que é tudo coisa. É tudo... Sabe? Fantasia. Você não regozija em nada em... Por isso que o filme de mocinha e bandida é meio, né? A gente começa a ficar muito parcial nisso tudo. Aí faz Game of Thrones. O God of Game of Thrones é porque ela não tem bandida e tem mocinha. Entendeu? Lá morre até os... Os mocinhos estão morrendo tudo, né? Então, é verdade. Esse ponto é você ver como que nós estamos tão, tão emaranhados dentro da ilusão da nossa mente... Nós estamos até tendo sentimentos de parcialidade, de desejo, de matar e satisfação, vendo um simples espetáculo. Sabe? Qual loucura que é? A gente pode ver quanto nós estamos, sabe, tragados dentro dessa situação. imagina que lá de fora, lá de fora, no real, no dia a dia. A sua resposta vai ser imediata. É pra isso que existem os votos. Já que eu não consigo ter essa consciência, primeiro assim, eu não vou fazer isso. Essa consciência não vem natural, essa atitude não vem natural, você mantém, eu vou, não vou fazer isso. Sabe? Não vou agir assim, sabe? Não vou fazer o voto de não me satisfazer com a morte de ninguém. Achar que ninguém merece morrer. É. Por isso que, com certeza, todo budista, se ele entender, ele vai ser contra a pena de morte. Qualquer situação. Entendeu? não é se matando. Quando você pensa nisso, o ódio está sendo maior do que a sua própria razão. O ódio, a aversão, está sendo muito maior do que a própria visão de que você vê aqui. Lá tem um ser que, na verdade, está sofrendo muito mais e que, devido a isso, ele pode incorrer cada vez mais profundamente no sofrimento. E vai totalmente contra o voto de Bonitito. a ideia de compaixão. Compaixão é baseado nisso. Não é só compaixão para quem que serve, até onde eu posso aguentar, ou onde até bom. Sabe? Ou para quem que é. Compaixão para o mocinho e totalmente desprezo pelos bandidos. Não, compaixão é uma coisa que sobretudo abrange todos. O que é que acontece com as mulheres trocarem fogo no papo todo? Ah, sim. Olha só. Cada caso é um caso. Inclusive, o Camapá mesmo e o Goiás é totalmente contra aquilo. O idealismo político. Aqui estão fazendo para revolta, um sentimentalismo, indiferença daquele monge do Vietnã. Lembra? Que foi famoso? Aquele que serve um tipo de sábio. Ele não matou somente porque ele queria que mudasse a situação. Ele matou para chamar a atenção daquela situação toda. Para todos que estivessem morrendo ali. Ele estava tendo uma guerra, todos morrendo ali. Foi nenhuma hora. O resto que aconteceu é desespero. porque ninguém aqui ou qualquer outro país vai se matar por indignidade contra os assassinatos que teve essa semana lá no Quênia. Porque eu não pertenço a outro país. Eu não moro lá. Não está dentro do âmbito da minha convivência. Então, ainda assim, esse ponto é uma coisa de egoísmo. Todas as atenção voltada para o meu idealismo. O meu idealismo. Eu poderia usar muitos meios melhores de se manter vivo e beneficiar e arrumar de uma boa forma. Isso tem a ver com política. Você viu que você não viu nenhum grande lama, nenhum repotir fazendo isso. Se isso fosse resolver uma coisa, o Dalaiama faria isso. O Dalaiama faria isso. Isso vai trazer mais confusão, mais sofrimento. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, eles estão quebrando o voto deles. Eles forem monges mesmo, eles forem Getsu, o Mori são Getsu, estariam quebrando o voto de não matar. Então, isso aconteceu devido a serem sobrepujados pela confusão. Ok. Outra coisa que diz que um método de matar não é considerado pior que o outro. Não existe um ah, mas eu matei assim. Não, não matei. Não, matou, matou. Então, se você mata, nesse coisa de você matar por você mesmo, pedir alguém para matar e ficar satisfeito, se você usa veneno, magia negra, qualquer tipo de diferente de arma para matar, outros meios, isso é a mesma coisa. o modo como se mata não vai fazer diferença. Tá? Aquela pessoa que diz assim, ah, não faça a lição porque ele está achando que... É, no caso de animais. Isso vem apenas de uma piedade única. Um animal... A gente não conhece todo o karma do animal. Às vezes, você está fazendo com que a pessoa não... Vou usar uma palavra que não goste. Expire aquele karma particular dela. Entendeu? Naquele momento. você acabando com a vida dela, matando ela antes, você está prolongando o sofrimento dela. Porque talvez lá na frente pode não surgir condições para ela venha a ter aquilo de novo e poder purificar, ouvir, amadurecer aquele karma e passar. Ela pode ficar presa a sofrimentos diferentes por mais longo tempo, outros tipos de sofrimento, até poder amadurecer todo aquele karma. O mesmo que a pessoa peça é um karma. As pessoas aí caem naquele negócio de você... Tudo bem, não fez voto, mas acaba de você pedir alguém para matar outro. Se a pessoa pede a eutanásia, ela está dentro da confusão da mente dela. Ainda assim, não importa o meio, você matando... Uma coisa é você não tomar votos, você vai incorrer no karma. As coisas quando você toma o voto é diferente. Você se compromete a não fazer aquilo. Aí, um texto fala que todavia, ainda que possa não ter o perigo de a gente matar alguém, sempre, costuma, sempre pode ter uma chance de nós ficarmos felizes quando alguém foi morto. Então, nós devemos ser bastante cuidadosos a respeito disso, mais do que matar em si, porque isso é um sentimento, é uma atitude mental. Porque isso é quebra de voto, se você tomou o voto. Nós estamos falando aqui de tomada de voto, não estamos falando de quem não tomou o voto. Certo? No caso, ficar feliz porque alguém morreu, morreu assim, cai na manificência, naqueles atos negativos da mente, que é base para atitudes físicas e verbais do indivíduo. Então, por exemplo, quando o nosso país está com conflito com o outro, nós ouvimos que alguém do outro país foi morto e nossa raiva com relação a outro país pode fazer com que nós venhamos a pensar assim, isso foi muito bom, bom que morreu. E nós poderemos ter de fato querido, querido? É, querido, né? Matar o querido que aquela morte acontecesse. nós estamos tratando de atitude de Dharma, de conduta de Dharma, não de conduta de moral, de nação, de conceitos morais de épocas, nem algum tipo de regra da sociedade. Nós estamos em relação ao Dharma que é liberação. nós também podemos nos tornar envolvido em matar através de apego. Por exemplo, por causa nós não somos capazes de tomar conta de uma criança, nós podemos fazer um aborto. E isso é também uma forma de matar. qualquer um desses, quando você não toma voto é uma coisa. E aí nós não podemos descontar que aquele fez isso. Aquele fez, você matou um mosquito, não é? Eu, por exemplo, já matei animais antes de ser notícias. Apesquei rã, pombos, quais outros animais? Ajudei meu irmão a matar um porco quando tinha 13, 14 anos. Mas eu não sabia e nem seguia esse caminho. isso não quer dizer que eu não estava implicado no karma disso. Porque tudo que a gente faz é karma. Desde que você se torna no caminho do dharma, você fica consciente, você aprende sobre isso, você conhece, você sabe o que é causar dano a outro ser ou não. Qual que leva o hábito a você ou não. Já é uma coisa. Depois que você toma o voto de não, é outra coisa ainda. o médico que faz a operação do albúrgico, ele é considerado carmatão? Claro. E a mulher é a estuda? Isso. Mas ele pode, ele, isso é, ele chama de visão errônea, é um daqueles três atos negativos da mente, que é visão errônea. Sabe? por exemplo, a visão errônea é achar que karma não existe, achar que você fazendo certas coisas, principalmente é isso, a visão errônea é ligada com a ideia de achar que não existe o karma. Essas são as coisas, visões errôneas que tem. Dentro daquelas dez atos do corpo e da mente, os três da mente, que é cobiça, maledicência e visão errônea, a principal visão errônea que tem a básica mesmo, é não acreditar, não se envolver, não saber da lei do karma. Entendeu? Então, o que tange nisso, por exemplo, uma coisa que vocês também não saibam, mas isso é omitido e a gente não toma isso como consideração quando toma o voto de refúgio, automaticamente você está tomando o voto, cinco votos e preceitos. No texto diz isso, no texto tibetano fala, guenem, sedução, quer dizer, isso também adquirem, mas só quando a gente toma agora, você faz separado isso, no texto em si tem isso, mas a gente faz separado, para as pessoas terem consciência, compromisso daquilo que não fazemos. Geralmente elas vêm junto com o voto de refúgio, cinco votos vêm junto com o refúgio. até um terço só. Aí você é omitido, para que depois, como a pessoa treina no voto do compromisso do buddha da missanga, ela venha a ter consciência do que o caminho, do que ela quer, o dharma de tudo, e aí ela vai aos poucos adotando outro tipo de compromisso. Então, se quer tomar a vota do bodhisattva depois, o indivíduo pelo menos tem que ter algum tipo de compromisso dentro do cambio dos leis, dos laicos, nem que seja um voto, dois votos, três votos, quatro votos, cinco votos. O caso antigo, mas muito famoso, que o Dalariano estava dando uma entrevista lá, uma pessoa e ele de repente matou um um dos de outro. O Dalariano matou um dos de outro? É, matou um dos de outro. Eu não vi isso, não. Não. Foi um entrevistador. É, não, com certeza o Dalariano não faria isso, não, mas não. Não, o Dalariano matou um dos de outro. Eu deixo o Dalariano de um dos de outro. O Dalariano não derramou o meu chinelo. O Dalariano é fora. Não é assim. É, se ele esportou no Dalariano ele já fez várias entrevistas que ele brinca sobre matar e não matar. Eu não confio. E confiar nessas coisas é muito difícil. Mas a mente, a mente, a mente não é bom, Não sei. Daria uma autorização para, não existe autorização para isso. Existe uma coisa. Um bodhisattva tem tanto mérito. Por exemplo, sabe que Naropa, o segundo do quadrinho ali, tá? Primeiro é Tilopa, segundo é Naropa, daqui para lá. Tá? Daqui para lá. Quando ele foi encontrar o mestre dele, o mestre dele, que era o Tilopa, que é o primeiro, se você vê na foto do Tilopa, o ovo tá com um peixe, com um peixe na mão. Pra que tá com aquele peixe na mão? Não é porque é Páscoa. Entendeu? Não é símbolo da Páscoa. É que o Tilopa já era um marracido yoke. Era a própria emanação de Tchaka Samvara, da forma heruca, a forma de atividade do Buda. E Naropa, que estava em busca dele, era um grande abade, monge, abade de Nalanda, que era um senhor, como fala, preceptor de um abade. Todo de tudo. E faz a coisa, quando encontra Tilopa, ele acha que Tilopa, porque lá perto de um tanque, comendo peixe, pegava os peixes e comia os peixes. Não é? E diz que depois ele ficou assustado assim, que ele fez assim, né? E os peixes voltaram depois da vida. Mas olha a nossa realização e a nossa falando de Tilopa. Nós, às vezes, nós temos incontáveis entrelaços de conexão com pessoas e com seres. Porque nós nos encontramos, nós fazemos conexões com incontáveis seres nessa vida e em vidas passadas. A gente não sabe por que se encontram tais pessoas, por que acontece quanta coisa, por que a gente tem aversão, por que uma pessoa, por que briga com a outra, por que ama com a outra. Mas são um acúmulo de conexões. Nós fazemos e acontecemos isso, as conexões, baseadas somente naquele eu do apego e aversão. As conexões são, às vezes, fixações no apego, no desejo, e às vezes são fixação no ódio, na aversão. A gente tem tanto ódio, tanto fixação no ódio, que a gente acaba criando conexão com a pessoa e a gente nunca larga dela. Aquilo que fala que a gente sofre para não conseguir se afastar daquilo que a gente quer ser afastado. Por quê? Porque nós mesmos criamos essa conexão através do nosso sentimento e ações em relação àquilo. E assim continua a confusão. Chilopa já era uma racida. O que ele fazia? Ele fazia conexões intencionalmente. Quando ele comia aqueles peixes, ele criava um karma com os peixes. Só que ele tinha, não falo num palavrão, ele tinha bagagem para isso. Para poder fazer isso. Sem se envolver na confusão mental da figressão. É a cura buddhita. Apesar de haver karma, porque todo o bodhisattva ainda tem um vertinho de karma para poder continuar manifestando no samsara e habilitar os seres, apesar de haver karma, a bodhisattva dele, o som dele, ele estava falando que aqueles peixes que um dia eram animais que estavam longe, digamos assim, da iluminação, né? Se não fosse uma intervenção de bodhisattva e criar uma conexão ali, poderia nascer com um peixe, depois peixe, 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 por contar a vida de outros animais, por contar a vida de chegar uma vez a um ser humano, se fosse, para poder passar incontáveis vidas com um ser humano e subir e dizer para onde chegar no caminho, sabe, da iluminação ao chegar perto do Dharma, ele criando conexão com aqueles peixes, aqueles peixes culturalmente, devido à explicação, nasceriam humanos e encontrariam o Dharma, sendo ele ou a linhagem dele. como conexão, porque a conexão voltaria e assim, com a buddhita dele, eles estariam de novo diante de um professor do Dharma recebendo instruções que levariam à liberação e não perdidos como que quase que infinitamente, né? No samsara. O décimo sexto o Karmapa fazia muito isso, sempre sabe que é a história dele que gostavam de pássaro, de animais. Vários pássaros morriam, às vezes pássaro estava assim e morria, ele ficava no manto, conexão, às vezes pássaro morreu. Tem um reportagem que um vídeo que chama Relembrando o Buda, que todos, vários, nós estamos tentando botar, vamos botar botar legenda nele, para você ver que coisa linda. tem um caso do Dr. Duprey que um dia estava para um praço e passava assim e ele mandou um mantra e o praço estava morreu. Mas morreu totalmente para, não quero nada, morreu ali em meditação. Ele tinha várias dessas coisas, né? Ele não era qualquer pássaro, ele chegava no aviário e pegava em dez praças, não, ele tinha a coisa correta aqui. Ele sabia qual que tinha a propensão que ele faria a conexão. então diz que vários desses alunos hoje, dentro da linhagem, dentro do Carma Pai, eram animais que fizeram conexão com o décimo sexto. Então, estamos falando de um outro nível, né? Os preceitos são para nós que somos totalmente confusos no caminho. O segundo preceito é não roubar, né? E aí vocês vão achar uma coisa engraçada. Não vou dar, não roubar, quer dizer, não tomar qualquer coisa que não foi dada a nós, certo? Mas, se nós fazemos parte de uma família, nós não podemos não ter permissão de todas as pessoas da família quando nós pegamos alguma coisa. Né? mas isso não é roubar. Por quê? Supostamente, o bem pertence à família. O bem quer partir da família. A gente não tem muito isso hoje, não é? Dentro de casa, porque é meu quarto, né, Luiz? Meu travesseiro, minha toalha, meu sabonete. isso, antigamente, e eu sofri com isso na minha casa, na minha mãe em casa, na minha casa, eu não tinha 10, em casa a gente não tinha individualidade nenhuma nesse sentido, poder nenhum de nada. Sabe? Se a minha mãe quisesse, eu podia pegar meu perfum e usar para minha irmã, deixar meu irmão usar, podia pegar a roupa, pegar a roupa porque era menino, né? As brigas da mãe tem as 10 meninas em casa, eu era o nono menino, os outros dois estavam fora, só tinha 7 meninas em casa. Né? Então, tudo era partilhado. Por quê? Porque pertencia a mesma família. Então, não havia roupo. Mesmo que você não era permitido te dar, não dou, se você pega e leva, não é roupo. Por quê? Porque é partilhado pela mesma família. Nenhuma coisa. Agora, quando isso não acontece, quando de outra pessoa, né, isso é rouco. seguindo aí e adiante, então, roubar é tomar alguma coisa que pertence inteiramente para outras pessoas. Supostamente, coisa de família não pertence inteiramente a uma pessoa, pertence à família em si, dentro dessa visão, porque era assim que era a comunidade. As coisas de família eram de todo mundo. roubar é quando uma coisa não pertence a nós de maneira nenhuma e não foi dada nenhuma permissão a nós para poder termos isso. Nós podemos ver um objeto que nós conhecemos muito bem e isso não foi dado a nós. E se nós temos um desejo por esse objeto, e pegamos esse objeto por qualquer meio que nós pudermos, mas é claro, sem a permissão da pessoa, né, do proprietário, e não ficarmos satisfeitos quando nós fizemos isso, isso é completamente quebrar os preceitos. Por outro lado, e se nós simplesmente queremos alguma coisa que não foi dada e nós tentamos roubar um objeto, mas não conseguimos, isso não é completamente uma quebra de voto. Todavia, isso é algum grau de maculação de voto. É ok? Só se você consegue mesmo e você fica feliz com aquilo, de ter conseguido. Então, isso é como as pessoas, por que tem essas pormenores? para não cair confusão em neurose. Uma forma que é roubar também, por exemplo, você entra no ônibus, né, a passagem é 3,40, você dá 10, o cara te volta, quanto que é de, 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 pra 5 mesmo, 3,40, 1,60, como é? 1,60, não é? 1,60. Aí você dá 10. Ele te volta, tipo, é, 11,60? Ou te volta, sabe, 17, né? 17,60? Achando que você deu 20, eu te dou 5, e você viu aquilo, não estava errado, e você aproveita, e bota no bolso e leva, e isso é roubo. Se você não tiver visto. Se você não foi intencional, não. Tipo assim, passou, passou, enfiou aquilo, e lá, e você não tem como mais devolver, não é como fazer, não foi sua intenção de fazer, mas se você está vendo acontecendo aquilo, e você está na frente de quem fez aquilo, e você viu o dinheiro, viu que estava errado, aí você teve consciência, da situação errônea, e você tomou proveito da situação, né? Vamos supor, na hora você não vê, você em casa, você vê, você tem como devolver para a pessoa, mas você não devolve. Também é roubo, se você tem como devolver, é roubo. Você está ficando, fica, está possuindo alguma coisa de outra pessoa que não foi dada a você de forma nenhuma, né? Porque isso implica de que você tem a possibilidade de devolver aquilo, e você ficou, ainda mais, um, fiquei, sabe, satisfação por ter guardado aquilo, porque, quando você vê que aconteceu aquilo, e você, não, você tem que devolver isso, não tem satisfação nenhuma em ficar, sabe? Tem que devolver isso, eu vou devolver isso, tem que devolver isso, não fica incomodado. Agora, se você não devolve, você ficou satisfeita com aquilo. Se você não tem como devolver, mas você fica satisfeito. É uma que a que a que volta? É, se você fica satisfeito? Você não tem como devolver, mas você fica satisfeito. Oh, é claro que é. É. Olá, uma coisa que pode muito privada hoje em dia é a questão também da propriedade intelectual, né? Do? Propriedade intelectual. Não é, porque as pessoas, por exemplo, que são várias de internet, pegam um trechinho, pedem aqui, é muito doido, né? A glória é porque é sendo dela, é estranho, é estranho, é estranho. É, porque se você tiver um livro, daqui um dia vão ter que fazer umas regras, especialmente para a área virtual de não roubar, não é? Porque na verdade, você não está roubando, não, uma coisa é o princípio, uma coisa é a coisa, porque os votos são técnicos, são muito técnicos. São totalmente técnicos, entendeu? Né? Você não está roubando alguma coisa. Mas a pessoa não deixa, olha só, se for na salinha para discussão, a pessoa não deixa de ter aquilo. Não é? Ela não ficou com a ausência daquilo. Outra pessoa tem também. Se for para seu uso exclusivo, antes que você baixe para fazer a ganha de dinheiro com isso, se deixa com outro cara de repente ganha de dinheiro. Isso vai encorrer em outro carmo, em outro carmo, mas não vai encorrer no nível de quebra de voto, porque a pessoa não ficou assim, aquilo. Sim, mas eu digo no sentido assim, você não tomou um objeto dela em que pertencia para ela e ela não tem mais e você tem aquilo. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, uma pessoa desenvolveu uma tese de mestrado, doutorado, porque a gente é um falar disso. Rouba a ideia. Rouba a ideia, rouba o texto mesmo da pessoa, entendeu? Porque é como se fosse dela. Se você rouba o texto em papel, é sim, entendeu? É muito difícil variar essas coisas. Cada vez que é mais difícil, então, o que vai variar é a consciência da pessoa, sabe? Mas se ela já tem intenção de fazer isso, já está terrível, não é? Ela não está fazendo isso involuntariamente. Ela teve a intenção de roubar aquilo, né? Aquilo que pertencia a outra pessoa. Então, existe a coisa da quebra de voto e da maculação do voto. Você pode macular o voto, não quer dizer que você quebrou o voto, entendeu? Então, é tipo assim, o que você falou, é, recebeu dinheiro, não pode devolver, mas ficou satisfeito, né? Agora, se você não pode devolver, não tem nada satisfeito, com aquilo, entendeu? Sabe? Inclusive, você, como é que fala? Doar aquilo, sabe? Você fazer um bom uso daquilo. Então, você, você, é, 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 fazer um bom uso daquilo, é, tipo assim, doar para uma atividade, para o Buda, para o Dharma, para a Sanga. Tem, tem um norte na minha mão, não sei de quem que é, não tem como dizer, não sei como é que é. Sabe? O que é que eu posso fazer? Eu vou implementando aquilo que é mais, que é virtude, fazer coisa virtuosa com aquilo. Não virtuosa seria só, as coisas iguais, fazer coisa confusa. Mas não houve sua intenção, e não houve, o seu, o seu, o seu ricosírio de ter obtido tal coisa. E nem houve também, né, o fato de você foi, e intencionalmente pensou mesmo, ele fez que ele abre. Então, como diz, tudo a vez, numa quebra de voto, isso é uma forma, algum tipo, de macular o voto, o que não é quebrar. E matar, assim como roubar, é a nossa intenção que faz a diferença se ou não o voto é completamente quebrado. Por exemplo, nós podemos estar nervosos, com raiva de alguém, né, e bater nessa pessoa. Devido a nossa força, e a nossa, e a, e a, a dureza com que te bate na pessoa, nós podemos, não intencionalmente, causar, a morte dessa pessoa, sem intenção. Nós não queremos matar, mas devido a nossa, raiva, e a força com que a gente faz o ato, podemos matar, né, e isso, não é uma grande violação do presidente de matar, como se tivesse a intenção de fazer. Entendeu? Então, isso não é quebrar o voto. Porque, se não teve intenção, automaticamente, se não teve intenção, você não vai ter alegria depois da pessoa ter morrido. Isso foi devido a quê? Ao obscurecimento, a uma situação, descontrole de sur, em que você estava nervoso, e brigou com a pessoa, e batendo a pessoa, e a pessoa morreu. Terminou a briga de rua, de se defender, alguma coisa do governo. a pessoa nunca foi atirar, eu vou matar, vou matar essa pessoa, e nem ficou feliz porque matou a pessoa. Isso não é quebrar de volta, tecnicamente falando, mas isso incorre, e é imaculação de volta. E aqui continua o exemplo, por exemplo, se nós atiramos, atiramos ou julgamos uma pedra, se nós erramos o alvo, e acontece de acertar e matar alguém, isso não é a quebra do preceito, porque nós não tínhamos intenção de matar. Da mesma forma, se nós temos um acidente de carro, e alguém é morto, isso não é quebra de preceito. Então, tudo tem a ver com a intenção de que você vai fazer o ato, e como você se sente. Atualmente, se você tem a intenção, depois você fica satisfeito, que são interligados. Se eu tenho a intenção de me matar, realmente eu quero, geralmente acontece de que você, depois que fez o ato, você fica satisfeito. O que não foi o caso de Milarepa. Lembra? O pessoal de Milarepa, que ele matou aquele monte de gente. É, que ele matou outro monte de gente, que na verdade ele sentiu nenhum tipo, ele tinha intenção, porque aquela mãe fez e fez, mas não teve nenhum tipo de, ocorreu no ato disso, ele, diante do ato, depois, não teve nenhuma satisfação naquilo. De susto, por exemplo. Matar de susto? Não, isso é consequência de uma situação. Você pode, a pessoa ver, se tem um coração fraco, você faz bum nela, você quer apenas sustar, você não quer matar. Então, mas, isso gera karma negativo, mesmo não sendo sua intenção, mesmo não estar quebrando o voto, gera karma negativo. Nem gera karma, entendeu? Mas, não pode dizer que chega tanto, tem intensidade do karma que é. Então, não chega a ser tanto de quebrar o voto, mas gera. Gera algum karma. Mas, não teve intenção nenhuma, porque, não podemos também entrar na paranoia, diz que nós vamos virar o quê? Vegetais. Porque, mesmo comendo só vegetais, nós estamos matando. Não é? Você compra aquela alface bonitona, cheia de bichinho, você vai mergulhar no vinagre, para desfetá-la no cloro, mata um monte de bichinho, para comer. Certo? Você caminha, aqui na roça, você caminha, e cheia de bicho, formigo, você não vê, você mata, mas você não tem intenção de matar. Não tem como nós, ser totalmente inseto, porque nós estamos no sensato. O que nós temos que fazer, procurar fazer, é fazer mais ações, expedientes, que nos levem, sabe, afora disso. E não fazer coisas intencionais, que nos levem mais para dentro disso. Porque isso é a coisa da insistência condicionada, porque nós estamos presos, devido ao nosso cargo. A gente sabe que é perniciosa, por exemplo, a pessoa beber e pegar a direção. Isso também é um desconhecimento, mas, ao mesmo tempo, você sabe que pode ter uma consequência ali. Ah, não vamos chegar a isso lá. Entendeu? Nós não devemos confundir preceitos do Dharma com preceito de lei moral nosso, jurídica. Porque esse mesmo preceito jurídico que nós temos agora, no passado, ele foi totalmente diferente. Coisas hoje que são crime, não foram crimes. E isso foi decidido para a bancada de pessoas. O que é delito, o que é crime. Antigamente, posse de maconha, era crime. Mas depois, não, mas essa quantidade agora não é mais crime, isso é para o usuário. A pessoa passa a ser crime quando a pessoa é traficante ou a pessoa passa a ser por conta. Então, isso é um regulamento da sociedade. Aqui nós vamos regulamento de conduta individual. Ali são pessoas de fora regulando você. Entendeu? A regulação da sociedade. Aqui somos nós nos regulando pelas nossas próprias atitudes. A parte do seu consciência é essa coisa. Como essa, é o que você sabe. Se você é uma pessoa que não tem, sabe, que tomar um pouco assim de uma caipirinha, você fica tranquilo, normal, não tem afeta nenhuma. Mas você sabe que se você tomar cinco, seis caipirinhas, você vai ficar totalmente embriagado e ainda assim, sabe, sem capacidade, isso é uma responsabilidade. Mas por isso que eu falei que esse quinto voto é um voto auxiliar, ele não é um voto raiz. Ele serve para você não quebrar os outros. Mas nós vamos chegar lá. Então, você vê, quando matando alguém na direção, seria quebra do voto matar? Nós vamos chegar lá. Eu vou chegar no voto auxiliar. Não é porque você não teve a intenção de matar a pessoa. Entendeu? Mas, devido a sua mente confusa, através da bebida, você pode correr e matar. E na hora até vontade de matar. Mas é totalmente dominada por quê? Por algum tipo de entorpecente. Coisa que numa situação sã, clara, você não faria isso de forma nenhuma. Entendeu? Cinco minutinhos. Vai, a gente fecha. Deixa eu ver se eu acabei de falar do não roubar. Aqui, olha só. se uma pessoa está insana ou se torna irracional através de usando drogas ou álcool e acontece ela matar alguém ou roubar alguma coisa de outro e isso também não é uma completa violação dos preceitos como quando em uma ação deliberada. Entendeu? Do mesmo modo, isso pode não ser nosso desejo deliberado de matar ou de roubar alguém, mas por causa de certas condições ruins de infortunio nós podemos ser forçados pelas autoridades a fazer isso. Entendeu? Isso não é uma violação completa dos preceitos. Todavia, isso é um tipo de violação como você é obrigado para a pessoa fazer as coisas. você não quer fazer aquilo. Não, surgiu uma dúvida que tem a de uma lei no caso. Tem uma coisa chamada que é embriaguez pré-ordenada. Quando a pessoa quer matar alguém, tem coragem. Ah, sim. Tem a intenção. Então, são dois atos. Né? Intenção estava lá. Qual que foi o ato? Se embriagar e matar. os dois não vão contar quase praticamente como um só. É como se eu usasse uma ferramenta para fazer. Você não matou com as mãos, mas eu vou usar um revólver. Ok, eu não matei. Foi a bala que matou. Não é? Foi a bala que matou. É como você usar, desculpa, a embriaguez para poder matar alguém. Não foi eu que matei. Foi me embriaguez. Mas antes sua intenção foi ficar ou pegar uma arma ou ficar bêbado para poder matar a pessoa. Automaticamente, depois que o ato acaba, ele vai ficar satisfeito. Depois, mesmo que tiver são, ele vai ficar satisfeito. Porque, ah, matei. Nem vi. Né? Mas eu matei. Né? Automaticamente, também, a pessoa que tomou esse voto, ela também vai falar assim, vai ter tomado votos de não se toxicar, não é? Para poder segurar, não é? O melhor é isso mesmo, entendeu? Se você toma um dos quatro votos raízes, sendo um, dois, três, não sendo todos, e toma esse, porque esse, ele é auxiliar, na verdade. Ele protege os outros. Você toma ele para proteger aquele que você acha muito mais. Não roubar, não mandar o sexual, não mentir, você toma o voto de não se toxicar, não ter intoxicante, para você proteger esses outros votos. São a melhor forma que tem. Entendeu? Quem toma voto de quepocarta, não bebe mais nada e se torna vegetarianos. Todos os adunos de quepocarta, né? que tomam esses cinco votos, os cinco votos, ele toma tudo, ele precisa, costuma tomar os cinco, né? E daí não bebe mais e nem come caro, com todo exagero. Contar esse situ infantil quando eu tomei um voto com ele foi diferente. Ele falou que se tomar um voto de não se toxicar, não gerir álcool, coisa assim, aí você vai para um lugar, um país e vai comer onde a comida é preparada com álcool, você nem sabe, né? Tipo, uma sobremesa de papai com cassis, né? E você, tecnicamente, você quebrou o voto, de não beber álcool, tecnicamente, isso quebrou, não ficou? Mas tecnicamente, quebrou. Aí ele falou assim, então é melhor nesse voto você fazer um tipo de escolha no nível que se eu sei que eu tenho grande fixação por tal tipo de bebida, seja da caipirinha, saquê, cerveja, e se aquele bebida ali me traz esse tipo de situação de perda de capacidade de clareza e eu fico cada vez mais, eu começo a beber, eu gosto tanto, eu não consigo, sabe? e sempre me traz eu faço um voto de não beber aquele mais tipo, aquele bebida mais, aquele tipo de cor, né? Eu tinha um amigo na adolescência, de 16 anos, ele fumava maconha, né? Ah, muito bem. Fez que encheava um pouquinho, fumava, e normal, sabe? Normal. sempre fumava. Mas, quando ele tomasse dois copos de cerveja, ele ficava tonto. Uma dose de cachaça, ele ficava tontinho, ele nem bebia, quase que nada. Ele estava assim, nessa bebê, dava dois copos, ele estava tontinho. A gente, a gente, né, botava as garras, bebia, botava em montão, isso da mesa de cerveja, e ele tomava, ele, ele, ele não fez voto, então, como ele, ele sabia, ele não sabia, ele parava, entendeu? E quando ele fumava maconha, ele ficava normal. Não, não, não perdia, quer dizer, ele ficava, devia o efeito da maconha, mas ele não, ele não fazia as mesmas coisas que ele fazia. Quando ele tomava, um cadinho de cachaça, ele ficava tonto, mas tonto mesmo, sabe? De falar besteira, de tropeçar, entendeu? De fazer coisas que ele não faria. Era muito engraçado. Então, ele sabia que ele era fraco para aquilo. Então, ele não tomava, ele não bebia, ele tomava só um copinho, saia todo mundo junto e comia um copinho, dois copinhos só, no máximo, aquele copo americano, né? Enquanto a gente, não. Enchia a meia garra, passava a noite toda. Misturava cachaça com vinho, com gin, com martini, com cunhaque, com tudo, sabe? era fazendo aquela lambuzeira toda demais só. E ele, nossa, ele lia uma coisa só, eu lia. Então, quando eu tomei voto com o Cinto Imponty, né? Tinha poucas pessoas tomando votos, tinha, no Semino que estava na Mahamudra, tinha 300 dessas pessoas, no Imponty 1 voto, quase só 5 só, né? Porque acho que as pessoas têm isso que eu falei com vocês, têm essa impressão que voto é uma coisa que, para a gente ver em vez da liberdade. E aí, ele deu a explicação a tudo isso, da forma tranquila, de como a gente devia ver, escolher uma coisa, qual os votos que a gente queria, ter as coisas básicas, mas qual aquilo que a gente deveria e tomar seus votos na forma mais light, devido a ter as condições das pessoas. e nem assim a pessoa adquirir um compromisso de treinar no caminho, de adquirir algum tipo de eu vou fazer isso. Ok? A gente faz o intervalo, para a gente poder almoçar, depois a gente volta, continua com outros votos, perguntas, respostas, e faz a cerimônia de tomada de votos. Ok? E aí, oi, sonam de itam, che a zipa... E aí,